Estes são os 55 nomes de Tite para a Copa do Mundo de 2022. Chama a vinheta! Um papá era bom pra assinar uma obra de arte na vida de umiro! Sei o meu, mano! Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, hoje sexta-feira... Sim. Foi o dia que as seleções tiveram que entregar a pré-lista pra Copa. Lógico que, ó, Argentina, Holanda, Inglaterra, todo mundo soltou as listas e divulgaram os 55 nomes, Uruguai... Mas como a Copa passada também não foi divulgada, o Tite não quis. Tite falou, é melhor não. Mas também acho que não é obrigado ter... ser esses caras, né? Eu acho que é. Entre esses 55... Você não quis mudar, será? Entre esses 55 tem que ir pra Copa, tá? Então saiu a pré-lista, a ECBF já enviou pra FIFA, mas, obviamente, a gente não sabe os nomes. Teve uma vez que vazou. Uma vez vazou, mas já era a lista com 35, não era 55, já 20 cortes. Então, a gente vai falar quem a gente tem certeza que vai, obviamente, e alguns chutes, mas eu acredito que isso aqui, essa lista, vai ficar em 95% de acerto. Que vai de 26, vai pra Copa 26. Vai quase ter o dobro. É, é. Mais que o dobro. Tem mais que o dobro na lista aqui. Ou seja, vai todo mundo que você imaginar vai estar nessa lista aqui. Não vai estar o Dudu Palmeiras. Se ele não botou... Eu acho que ele não vai botar. Ou ele bota, vai ser aquelas listas que eles botam, tipo o Dedé na última. É. Só pra falar que, olha, ele estava... Tô olhando. Tipo, vai elogiar o cara, fazer aquele carinho no cara. Sim. É que essa não vale porra nenhuma também. É. Então, ó, vai lá no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, tá? Primeiro link. Tem várias promoções, vídeos especiais, enfim, a gente sempre fala. Mas vai lá, só clicar no primeiro link e ir direto. O Toque e Toque tá quase 100 mil, hein? O Toque e Toque já tá noventinha. Falta 10. Na hora que a gente falou aqui, tava 81? Não. Foi 81. Foi, foi. Já tá 89. Então bora. Então vamos, né? Tio Toque e Toque é futirinhas, meu irmão. Vamos começar aqui, lógico, com os goleiros. A gente colocou cinco possíveis goleiros, tá certo? Obviamente que os três de sempre estão o Alisson, o Ederson e o Everton. Aí tem o Santos, que eu acho que é o quarto nome. Qualquer machucado vai ser o Santos. E o quinto nome. No caso do amor do Tite aí, também tá fazendo um ano muito bom aí. Não tem como, acho que tá fora dessa lista que não vai servir pra nada. Previamente eu coloquei o Everson. Mas pela temporada, não tem como o Cássio estar fora. Pela temporada do Cássio, por ser o cara de confiança do Tite. Sim, é um goleiro de confiança. E outro é o terceiro goleiro. E não vai também, né? Laterais, laterais. Vamos lá. Danilo, que é a certeza, tá bom? O Cássio é o chute. Os outros é tudo certeza. Exato. Danilo é a certeza. Daniel Alves também é 55, certeza. Emerson Royal também é certeza. Isso. Aí vai um chute. O Fagner. Também é aquele cara, só pra estar na lista ali, se der um caminhão de problemas, ele tá lá. Tem o de confiança, que é o Fagner. Agora os laterais esquerdos. Sim. Alex Telles vai estar. A certeza, são três certezas. Alexandre vai estar. Sim. Daí vai ter o Renan Lodge. Também vai estar nessa lista. E é o chute. Esse é chute. Caio Henrique. Que tá pra se naturalizar espanhol, hein? Pode se naturalizar espanhol. Vai jogar a Copa pela Espanha. Mas eu acho que não. Acho que a Espanha não vai colocar ir pra Copa. Então seria... Teria mais paciência, né? Pode ligar. É, também acho. Zagueiros. Zagueiros. Vamos lá. Os certezas. Marquinhos. Tiago Silva. Mili Tonto. Não, nessa de 55 aqui, tudo é certeza. Bremer. É. Ibanes. Gabriel Magalhães. Léo Ortiz. Nino. E o mais chutinho, mas eu acho que vai estar, é o Felipe. É. Que sempre foi chamado. Foi por muito tempo o quarto nome da lista. E acabou perdendo espaço. Perdeu espaço, inclusive, no Atlético de Madrid. Mas eu acho que é um homem de segurança aqui. Beleza? Meio campo, certezas que vai até pra Copa, né? Meio campo é o que tem mais incertezas. Mas os que vão pra Copa. Vai Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá, Everton Ribeiro, o Coutinho. Ah, que aqui é os que, sabe, que vai nessa 55, né, também. Ah, é que vai na 55. A gente colocou o Gerson, que tava sempre convocado. O Danilo, do Palmeiras, que foi convocado, embora não tenha jogado. O Edenilson, que chegou a entrar em campo. E o Douglas Luiz. Todos eles foram convocados pelo Tite. Aí, são chutes. Joelinton, é totalmente chute, que não foi convocado nenhuma vez. O Ederson, também não foi convocado nenhuma vez. O Renato Augusto, que é um chute. Não é, tá nessa lista de 55, é capaz de ele estar. Pode estar nessa lista de 55. Gustavo Scarpa, que é total chute. E o Claudinho, que foi convocado, mas depois acabou dando problema. Não sei, né, mas esse aqui eu acho que seriam esses nomes. E os atacantes? Os atacantes, a maioria, certeza. Neymar, tem 55, tá? Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Gabriel Jesus, Richardson, Rodrigo, Pedro, Firmino, Martinelli, Matheus Cunha, Gabigol. Os outros são chutes. Mas eu acho que certeza. David Neres vai estar nessa lista de 55. Ruk vai estar nessa lista de 55, porque foi convocado e entrou em campo. Arthur Cabral, que foi convocado, não entrou em campo, mas foi convocado. Malcom foi convocado, mas acabou cortado. E o único chute mesmo, chute, é o Pedro Raul. Por quê? Porque ele elogiou recentemente. Chegou a alojar até o Demir do Galo. Ah, é mais ouro. Aí também, viu. Demir do Galo. Mas é boa. Mas 55 também dá pra chegar. E 55? Não tem o Dudu do Palmeiras. Não tem o Dudu do Palmeiras, é um absurdo. Não tem Fausto Vera, Rafael? Fausto Vera. Não tem Marcos Leonardo. Fausto Vera ou Casimiro na seleção hoje? Fausto Vera. É, você é desse. Ele não posta foto com coisa dele. Nunca esqueci... Ele pinta grama de preto, você viu? Nas fotos do Estadio. É verdade? Nunca esqueci que o senhor colocou o Fabrício pra ir pra Copa de 2002. Eu não lembro disso. Você, a gente fez na escola, na escola, a gente botou. Quem que você quer na Copa? Ele bateu o Fabrício do Corinthians. Mas não era só eu que queria, não. Fabrício do Corinthians. Um monte de jornalista, quase que ele vai pra Copa. É, jogou bem em 2002 mesmo. Foi a Copa do Brasil, né? Foi antes da Copa. Mas ele botou aqui o Fabrício. Ele era um bom jogador. No Corinthians foi a melhor fase da vida dele. Foi melhor que no São Paulo. É. Mas, vamos lá. Agora, os 23, gente, a gente já sabe quase com certeza, tá? Os goleiros. Com certeza. Os 26, na verdade, né? Eu vou chutar os 26 e você diz se você concorda ou não, porque senão eles vão pra Copa. Alisson. Vai. Ederson. Vai. O Everton. Tá. Danilo. Alexandro e Alex Telles. Sim. Marquinhos. Tiago Silva. Militão. Bremer e Ibanhes. Ou Gabriel Magalhães. É a única reação. Talvez é ele. O Bremer também tá contundido. Tem que ver se vai poder. Acho que vai dar, né? Meio de campo. Casemiro. Fabinho. Fred. Vai. Bruno Guimarães. Paquetá. Aqui vem. Coutinho. E Everton Ribeiro. Eu acho que é isso aí. E o atacantes. Neymar. Vini Júnior. Rafinha. Antony. Richarlison. Rodrigo. Gabriel Jesus. E Pedro. Talvez. 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 Ou o Pedro. O Firmino no lugar do Pedro. Ou o Firmino no lugar do Everton Ribeiro. Ou do Paquetá. Caso o Paquetá se machucasse. O Paquetá ainda tá com o ombrinho quebrado lá. Tem que ver se ele vai tá apto pra jogar a Copa. E tomara, né? Então, eu acho que são esses os 26 convocados, tá? Desses. E todos estão dentre esses 55. Pô, deixa o seu aí nos comentários aí. Você acha que a gente falou muito agora, Ozele, aí? Você acha que os 26 tá certo? Nos 55? Comenta os seus 26. Nos seus 55 aí. Dá pra pôr quem quiser também, Tite. Ah, mas pode 26. É só pra falar que mandou também. Como seria a sua lista de 26 convocados pra Copa do Mundo? Você concorda com essa lista aqui? Não é o que eu quero que vá. É o que eu acho que vá. Sim. Eu não discordo muito, não. Acho que eu concordo muito mais com essa lista de hoje do que a de 2018. A de 26, acho que foi uma das que dá menos pra falar merda, né? Só se ele meter o Daniel Alza aí, pô, fica puto. É. Agora, tipo, 18, a gente tinha algumas ressalvas, né? Principalmente no Tyson, no Fred. É, mas era um bagulho absurdo, né? No Fred a gente tinha. Daí você puxar antes, aí tem uns Bernard. O Bernard é alegre nas pernas, né? Lá em 2014. O Bernard, a gente queria convocado. Jô. O problema era Jô. Então, né? Sempre teve esses caras meio que, tipo, por mais que estivesse num bom momento, você torce o nariz. Não, o Jô fez só pra temporada pra jogar a Copa de 2014. Não jogou nada em 2014. Mas nessa aqui, eu acho que todos que vão nesses 26 até que a gente citou aí, estão todos... Estão bem. Show, acho que ninguém vai reclamar, não. O Everton Ribeiro. Eu acho que o único pior mesmo é o Coutinho e o Daniel Alves. Estão ruim. É. Estão ruim. Então, o Everton Ribeiro que eu tava, dei umas cornetadas, eu acho que não tem muito o que fazer, vai ter que ir mesmo. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários o que você acha. Quais seriam os seus 26 escolhidos? Comenta aí. Faz o Cu Cocô. Curta, comente, compartilhe. Não esquece de entrar lá no grupo e seguir a gente no Tiki Tiki. Link tá aqui na descrição. E também amanhã tem o vídeo, amanhã ou mais tarde? Peraí. Não sei se hoje. Esse vídeo sai no sábado de manhã. Então amanhã? Hoje é sexta, amanhã é sábado e eles estão vendo o sábado. Então hoje pra eles é sábado. Tá, então a gente vai fazer o Hexa vs Pentacuano. Pode sair no domingo cedo ou na segunda. É, daí você vai esperando aí, você vê depois. Daqui a pouco sai. Tá bom. Tamo junto até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo, até logo. Tchau.